Gente, ah, não tem coisa melhor não, né? Vamos falar da vida dos outros. Tá bom. Mas antes... Antes, vamos lembrar que tem eleição agora no domingo, né? E tudo, tudo mesmo que você precisa saber sobre as eleições vão acontecer no domingo. A gente vai estar com a equipe todinha aqui, né, Tati? Exatamente, Totó. Grupo RCN em massa, toda a equipe de jornalista, cinegrafista, editor e não só Três Lagoas, né? Nossa equipe aqui de Três Lagoas, cobrindo a apuração da nossa cidade, né? Afinal de contas, prefeito, vice-prefeito e vereadores esse ano e também nas rádios de Paranaíba, Aparecida de Itabuado e CBN Campo Grande. Isso, a gente vai ficar sabendo da capital, né? Exatamente. E daqui de Três Lagoas a gente também vai passando as informações das cidades aqui da nossa região e da capital. Então fica ligado, domingo, dia de eleição, os colégios eleitorais vão começar a abrir suas portas às sete da manhã e nós aqui às sete da manhã também já com programação toda voltada para as eleições. Aliás, é interessante que foi ampliado esse horário de votação, né? Foi. É das sete até às dez horas da manhã é para os idosos. Isso, é um horário preferencial para os idosos, pessoas que formam o grupo de risco, né? Isso. Porém, se um jovem de dezoito anos chegar nesse horário para votar, ele não será impedido. Só fica a recomendação de que ele deixe esse horário para os idosos, né? Isso. A não ser que ele esteja também acompanhando sua avó, por exemplo, né? Verdade. E aí ele está acompanhando esse idoso, já aproveita a viagem. Mas é uma questão de polidez. De bom senso. Exato. Deixa os primeiros mais velhos. Pois é. Depois vai você. Pois é. Amanhã a gente dá mais dica aí de eleição também, viu, Totó? Porque esse ano está tão, assim, cheio de novidade. Verdade. Levar a própria caneta, máscara, álcool em gel. Hum, tem tudo isso. Pois é. E tudo isso a gente vai falar ao longo do domingo de eleição aqui, ao vivo. Maravilha. Mas agora vamos fofocar. Vamos fofocar. Mari, é contigo. Vamos lá. Manda ver. Até lá a gente vai falando dos outros. Sim, por favor. Eu agradeço. Gente, eu já trouxe babados, eu trouxe, na verdade, novidade, porque pra mim é uma novidade, pra vocês também vai ser. E eu já vou começar, na verdade, com romance, que é o que eu mais amo, né? Diga. Do surfista, o Pedro Scubi, anuncia casamento com a mais nova amada dele, Cíntia Dicker. Esse aqui não é o da... Ah, esse é o da Luana Piovani, ele é o da Anitta. Agora, ele é o da Cíntia Dicker. Ele anunciou que o ano que vem terá festa de casamento, mas eles já estão casados. Que invenção total, hein? Ele teve antes e agora... Não, e quem é Cíntia? Não, a biografia da gata. Cíntia é blogueira em digital fluente. Ela é famosa quem mesmo? A blogueira é... 15 milhões de seguidores. Eu acho que deve estar beirando 15 já, se não já passou. Ah, ainda mais agora, né? Mas ela é blogueira, ela é digital influência, ela é modelo. Então, ela é de tudo um pouco aí da High Society. É, acabou. Show de bola. Acabou. Acabou. Todo o currículo da gata. De próxima, eu trouxe uma entrevista da Xuxa, que ela deu pra um youtuber. E lá ela conta que ela tem um grupo de WhatsApp com as suas amigas, Angélica e Eliana, né? E ela revela que nesse grupo de WhatsApp, aquelas figurinhas que a gente é acostumado a mandar nos grupos, ela tem várias e ela, das três amigas, é a Xuxa que manda aquelas figurinhas mais intensas, sabe? Mais besteirinhas, mais besteirinha mesmo, tá? Exatamente. Tá parecendo uma colega de trabalho também, que vai nos trouxos. Ô, Tati, não conta. Ele já ia falar, que era eu. Eu que já saí na minha defesa. Aquelas figurinhas são muito legais. Deixa o papo um pouquinho mais intenso. Outro dia eu vi um meme na internet, que era assim, a pessoa manda uma mensagem. Eu procurando a figurinha. A pessoa tá assim. Eu só respondo por figurinhas. E aí, embaixo, espera, não muda de assunto, tô procurando a figurinha. É bem isso. Gente, aliás, falando em figurinhas, o WhatsApp podia inventar umas pastas, né? Que a gente pudesse salvar as figurinhas. Categoria. É, exatamente. Coração. É. Tipo... Bom dia. De bom dia rola bastante aqui. Gente, de próxima, a novidade que eu disse, que eu trouxe pra vocês, é que Marília Mendonça, Maiara e Maraíza participaram ontem de uma gravação do Masterchef. Quando a gente vê... Masterchef? Exatamente. Quando a gente vê Maiara e Maraíza e Marília Mendonça, a gente fica pensando, ah, um show, né? Um DVD. Um DVD, uma música nova. Agora, Masterchef... Fizeram... Vamos esperar esse programa aí no ar, que eu quero... Até eu estar guardando pra ver. Deve ter feito, fritado o ovo, fervido água... Miojo, assim, mas... Com requeijão. Exatamente. Que nada, elas foram só pra comer. Certeza. Olha essa Tati, gente. Mas enfim, é isso. Foram só pra votar. E por último, eu trouxe um barraquinho aqui da Anitta, né? Porque já tava na hora de ter barraco dela, porque faz tempo, né? Tava sumida. Tava sumida nos barracos aí. Mas um jornalista disse que a Anitta, por estar usando essas perucas coloridas, de vários tamanhos, vários formatos, sim, disse que ela tinha rapado o cabelo e... Pela sua religião, né? Que é o candomblé, e oferecido essa raspagem ao santo. A Anitta rebateu, disse que é muita mentira, ficou muito brava e revelou que só tá usando essas perucas para o trabalho dela, da gringa, né? Que agora ela fica mais fora do Brasil do que aqui. É verdade, ela tá fazendo muito sucesso lá fora. Então é isso. Pra fechar a semana. Maravilha. A semana nada. É, né? Ai, gente. E, querida, ainda temos quinta de TBT. Nós meiamos a semana, Mara. Meiamos. Meiamos a semana. É verdade. Gente, eu não sei o que aconteceu. Deu um chute aqui, mas é que eu queria que fosse sexta, né? E ainda tem muita água pra passar embaixo dessa ponte, querida. Exatamente. Inclusive TBT, que traremos amanhã. Exatamente. Já pode adiantar o que vai ser o TBT de amanhã? Olha, gente. Pra quem aí... Vou adiantar só um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Pra quem é fã de novelas antigas, que está reprisando, que ainda vai reprisar, ou até mesmo, tipo assim, vai reprisar uma novela e você fala, ah, por que que não reprisava a outra? Ah, porque essa daí eu já assisti, faz pouco tempo que saiu. Então eu vou trazer novelas antigas pra vocês e vou tentar achar os protagonistas como era antes e agora. E como está hoje. Exatamente. Acabadinho, aquela coisa. Alguns estão até melhor. Ou não, né? É melhor. E Tati, programa de amanhã? Amanhã, dia de Explicando o Direito, a gente vai trazer a doutora Isadora Pontes, a advogada, que vai falar sobre como você não cair nas fraudes agora na Black Friday. Tá chegando, né? Tá chegando. É verdade. Tem que ficar até. A gente fala de eleição e pandemia, mas Black Friday também faz parte do nosso calendário de novembro. Que legal. Maravilha.